A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa para se tornar uma nação independente. As escolas da cidade de Augusto Corrêa saiam às ruas da avenida Manuel Alvilino Alves para desfilar em comemoração o dia 7 de setembro. Você confere aqui na tela do vídeo play show. Bora conferir aqui na tela o desfile aqui na cidade de Augusto Corrêa. A história da história da professora Zé Baird é a concordação da semana da pátria. Temos a sua família, inclusive a semana da pátria, hoje, com o desfile 7 de setembro. Um integral para trazer desenvolvimento e qualidade de vida ao nosso município, à nossa população, ao nosso prefeito. Melhor prefeito do estado do Pará. Vamos ouvir a Popsol. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E de seus amigos E de seus amigos Mostrando a importância dos hábitos E das práticas de cada um De cada cidadão Vamos também aplaudir A Bancir que acompanha As escolas de Tito Lobão E Sagrada Família Cecília de Tito Lobão Temos a banda Bancir de Itapixona Vamos aplaudir A Bancir de Itapixona 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 Tchau, tchau.